Oiê, eu sou a Dedê, eu sou a Dressa Olinda, empreendedora Tapa Ué, tudo bem, meus amores? Espero que sim, queridinha, gente, tá de madrugada, hein, a gente fala pra vocês, deixa eu falar a hora Uma e meia da manhã, tá, mano? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês, então me valoriza aí, em nome de Jesus Curte, comenta, compartilha, valoriza a mano aí, tá bom, queridinha? Minha caixa chegou sexta-feira, mais cinco e pouco da tarde E a mano vai postar agora sábado pra vocês, entendeu? Então bora comentar tudo aí, mulher, caixinha surpresa, ó, da semana 35, tá no nome meu Gente, eu pedi três caixas surpresas, mulher, duas na semana 35 e uma na semana 36 E eu pedi primeiro essa daqui, é no meu nome, a do meu nome do meu marido, acho que vai... Eles ainda não entregaram, acho que vão entregar só segunda-feira, porque não veio Tá bom, então bora abrir aqui essa caixa surpresa que tá lá com a DR, mamana Ai, meu Deus Socorro, meu Deus, inclusive tô usando, ó, o meu distrator da Zapawek Inclusive ele está, ó, aqui no vitrine 10 pra vender por R$14,90 Então se tu quiser comprar um, pede de mim, mulher Porque ele é muito top, gente, pra cortar as coisas, sabe? Pra tirar semente também de... das verduras, frutos e legumes e etc, tá bom? Então espero que gostem dessa caixa surpresa Espero que eu também goste, né, minha irmã? Mas eu não gosto de tá, mano, eu quero é vender, eu quero ganhar dinheiro, mano Não tem que gostar de nada, não, tem hora que vender Então bora olhar, mano Ai, tô nervosa Ai, socorro, Deus Bora, eu vou pegar logo a primeira garrafa Ai, por favor, vem a garrafa rosa Isso, vou pegar a garrafa, não Eu peguei aqui, acho que é uma Crystal Wave, hein? Ela tá até aberta, mulher, mulher, ó Olha, gente, conta uma coisa pra vocês Veio toda aberta, bicha Uma Crystal Wave de 2 litros Gente, se eu falar uma coisa pra vocês Vocês acreditam que uma faculdade dessa minha Eu coloquei comida pro meu marido E aí eu tampei no micro-ondas direitinho, né? Fiz todas as outras funções Só que eu guardei ela quente Com a válvula fechada, mana Aqui embaixo bugou tudo, acredita? Verdade? Tô mentindo ou não? Mas foi erro meu, né? Que ela me ter deixado aberta, tiram aqui pra sair o válvula quente Mas a primeira pecinha que veio, ó Foi uma Crystal Wave de 2 litros Gostei, tá? Meninas, gostei Olha essa cor linda Gostei porque é uma pecinha que ela custa em torno de 80 reais E dá pra vender brincando esse valor Porque é uma peça muito boa E essa cor é mais top ainda, mana Porque tu pode colocar qualquer alimento Que não vai manchar por ela ser uma cor escura Que é uma cor roxinha linda de milhões Eu gostei da primeira pecinha Hum, glória a Deus Bora pro próximo Peguei aqui uma redondinha Não sei o que, mas é uma redondinha Olha, de café solúvel Vala meu pai, vou ter mais uma de café solúvel aqui, ó Glória a Deus, gente Gostei, gente Gostei porque são pecinhas que não vem mais pra vender, né? Não tem mais no vitrine Então o povo procura bastante Tem até que divulgar mais, ó A segunda pecinha foi Uma tupper Redondinha de café solúvel Da linha Bistro Eu acho que eu vou ficar com uma pra mim Já que eu tenho duas Lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior Que eu tava querendo ficar pra mim? Então acho que essa é a minha oportunidade Já que eu vou ter duas Mas é a pronta entrega, né? Então acho que eu vou ficar com uma pra mim Bora ver Próximo A garrafa de dois litros, por favor Que seja rosa Azul Tá bom Tudo bem Não tem problema Queria muito que viesse a rosa, gente Eu tenho encomenda dela Mas Poxa Bom, tomara que não venha as três da mesma cor, né? Porque como eu pedi três caixas Tomara que não venha da mesma cor Só isso que eu não quero Por favor, tapaué, mulher Gente, mas posso falar uma coisa pra vocês? Esse azul é muito bonito, mano Muito bonito mesmo, ó É o nosso azul noite Eu acho perfeita essa garrafa Sério Muito linda, amores Ó Muito linda mesmo Tô achando, inclusive, até que a tampa tá meio estranha Mas ele corta, senhor Ai, meu Deus Acho que é assim mesmo, né? Pode ser coisa da minha cabeça Paranoica Ó Profissional Essa menina, mano Olha como ela é linda essa garrafa, gente Nós temos uma pronta entrega Dedé, de quanto que tu vende suas garrafas de dois litros? Eu vendo por Se for no Pixi R$89,90 Tá estranho essa tampa aqui, viu? E se for no cartão de crédito É R$99,90, viu? Coloca pra cá Vamos para a próxima pecinha Vou tá quase Uma Tapercaixa Deve ser quanto seja linha de mantimento Olha! De granola! Ah, gostei Porque eu tenho de chocolate a pronta entrega Farinha pequena a pronta entrega E de tapioca a pronta entrega Já gostei Ah, não Tapioca eu vendi Acabei de ver Gostei Já vou mandar pra minha cliente que comprou Pra ver se ela se interessa Ó, gostei Ou vou mostrar até pra minha consultora Que tu vai gostar Que ela é a louca da P&B, mano Ó Granola P&B Ai, gente É muito linda na linha P&B Sou apaixonada na linha P&B, mano Sério Verdade Verdadeira Próximo, mano Parece que não tem mais nada Trocou Outra redondinha Caputino Caputino também Da linha P&B A minha consultora, mano Se tu tiver assistido aí, Cláudia Olha aí, mulher Vamos negociar esse babado Ó Caputino da linha P&B Gostei Próximo produto Lá no meu pai Vai cair tudinho Mãe, meu Deus Eu vou fazer as coisas Socorro Ai Ó Tudo acontece na minha esposa Peraí que eu não quero olhar, mano Me toma Um jeitosinho Ai, amei essa cor Que era pra Combina até com aquela garrafa A última garrafa que veio No vitrine passado Ou retrasado Gostei Gente Jeitozinho de 400ml Tem uma pecinha que eu vendo bastante Pecinha de congelador também Quando eu tenho Pronto, entrega, ó Na cor mint De 470ml Gostei, queridinha Chata, chata Bora ver o que mais Tem três Seis Falta a última peça Uma garrafa Uma garrafa De 1 litro Mano, essa garrafa Acho que vem em todas as caixas Surpresa Tá pau é Olha, eu vou te falar, mano Só acho que vem em todas Só acho E vocês? Vocês acham Ou vocês tem certeza? Mas eu não tenho problema não Não porque É uma peça que eu vendo bastante E eu vendo sempre na promoção, tá? Garrafa de 1 litro Eu vendo de 50 reais E tá ótimo pra mim Porque na vitrine O valor normal é 89,90, né? Então Essa foi minha caixinha surpresa Poderia ter vindo Produtos importados? Poderia Que eu acho que é isso Que as consultoras Elas querem Sabia, tá, Paula? Se tu assiste esse vídeo Por que que tem muita gente Que reclama da caixa surpresa? Porque as pessoas esperam Vim produtos importados Produtos que não vêm Na revista Né? Pra pedido Que não vêm na oferta da hora Entendeu? Então é isso, meus amores É isso que a galera espera Eu acho que é isso, né? Bom Pelo menos Eu gostei, tá? Gostei de verdade De coração Você sabe que eu falo mesmo Que eu não mento Gostei Esperava mais? Esperava mais Não vou mentir Porém, tá ótimo, viu? As pecinhas que são Todas são vendáveis, tá? Ó, minha caixinha surpresa Foi essa Ó E mais a garrafa de 2 litros Gostaram, queridas? Se tu não gostou Mesmo assim, dá like Comenta com a peça Que tu mais gostou Ou comenta assim Dedéia Eu gostaria que viesse Na caixa surpresa Essa peça Escreve aqui pra mana saber Que vai que Por um milagre de Jesus Né? Mara, alguém da Tapao Assiste Aí conta lá pro regional Conta lá pra Paola Kife Tá bom? E é isso, amores Deus abençoe vocês Obrigada por me assistir Deixa muito like Comenta Eu vou postar esse vídeo De manhã No sábado E À noite Eu vou postar O abrindo caixa Tá bom? Que vai ser No meu nome E no nome do meu esposo Que eu dividi o pedido Justamente pra pedir 2 caixas surpresas Tá, amores Um beijinho Obrigada de nada Tchau 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 Tchau